do Instituto, desejo a todos boas... Ah, é agora, Pedro? Agora que começou? Então, vamos lá. Então, tá. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Meu nome é Cristina Caldas, eu sou diretora de ciência aqui no Instituto Serra Pileira. Em nome de toda a equipe do Instituto, eu desejo boas-vindas a mais um webinar que a gente está organizando aqui, que faz parte da programação da quinta edição do Encontros Serra Pileira, que é um evento de integração dos cientistas que a gente apoia, né? Agora a gente está fazendo essa versão virtual e aberta ao público. Então, o evento de hoje é o quarto evento que faz parte dessa programação do Encontro 5. A gente já fez antes uma palestra sobre como fazer boas apresentações remotas. Depois a gente conversou com o epidemiologista César Víctora sobre a carreira dele, a trajetória. E, por último, no último evento, a gente discutiu sobre ciência aberta e reprodutível. Eu convido todos vocês, quem tiver interesse em saber, acessar um resumo de todas essas apresentações, esse resumo está disponível no site do Serra Pileira. Então, por exemplo, o último de ciência aberta tem dicas muito práticas de como colocar em prática ciência aberta e reprodutível. Então, eu convido todos vocês. Hoje, a gente tem a honra de contar com a presença aqui de dois matemáticos, a Carolina Araújo, do IMPA, e o Eduardo Teixeira, que é da University of Central Florida. E a ideia de hoje é conversar tanto sobre suas trajetórias e também sobre suas linhas de pesquisa. São boas histórias inspiradoras para todos nós em momentos sombrios e tenebrosos, mas acho que a gente estava falando um pouquinho antes de começar que vamos fazer disso um momento para a gente, um alento, né, que seja inspirador para várias pessoas também. Então, muito obrigada, Carolina e Eduardo, por abrirem um espaço em suas agendas para conversar com a gente, conversar com os cientistas que a gente apoia. E a gente vai organizar essa conversa da seguinte maneira. Primeiro, a Carolina vai apresentar por 10 a 15 minutos, depois em seguida o Eduardo, também por mais esse tempo, e aí a última meia hora do evento a gente vai responder as perguntas que vierem aí ao vivo da audiência. Então, é isso. Muito obrigada novamente a todos. Vamos lá, Carolina. Está com você. Ok, bom dia a todas e todos. Quero agradecer ao Serrapilheira por esse convite, né, essa parceria. E vou, quero falar um pouquinho para vocês sobre, deixa eu só abrir e compartilhar aqui, sobre a minha trajetória e a minha pesquisa. Ok. Vocês estão vendo a... Isso. Ok, então isso aqui vai ser só uma breve, um breve resumo, né, da minha trajetória e da minha pesquisa científica. E aí depois fico aberto para a gente bater papo e eu responder as perguntas que surgiram. Então, eu sou uma matemática, trabalho no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e a minha área de pesquisa é a geometria algébrica. Então, essa foto é só uma... para eu matar saudades, né, do Instituto, onde eu não vou já há um bom tempo, né, pelo isolamento. Mas, enfim, eu vou começar, então, um pouco pela minha trajetória e depois falo um pouco da minha área de pesquisa. Então, eu acho que, para a primeira coisa, né, para contar a minha história, né, eu entendo que parte desse espaço para a gente contar um pouco como a gente chegou até aqui, eu tenho que primeiro me localizar nisso tudo, né, então, como uma mulher branca, de classe média, né, então, eu recentemente recebi esse retrato da minha família materna. Isso é só para localizar, né, da onde eu vim. esse era Natal de 1953, a minha mãe tinha três anos nessa foto, e essa é a minha família materna por parte de... a família da minha avó materna, onde todas as mulheres foram professoras e os homens foram médicos, né, então, daí vem a minha mãe, engenheira, então, isso é claro que me permitiu ir a uma boa, a boas escola, frequentar boas escolas, o que me levou, né, a fazer o bacharelado na PUC do Rio com Bolsa Integral, né, terminei bacharelado em matemática em 1998, com um intercâmbio de um ano na Universidade da Califórnia, em Berkeley, em seguida fiz um doutorado em matemática na Universidade de Princeton, fiz pós-doutorados no IMPA, onde eu trabalho hoje, e no MSRI, Instituto de Ciências Matemáticas em Berkeley, na Califórnia, e desde 2006 sou pesquisadora do IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. E recentemente, né, esse ano, foi um grande incentivo receber o Ramanujan Prize, né, o colega Eduardo também foi agraciado com o prêmio. Então, eu queria falar um pouco do Ramanujan, né, que vai ser pra mim essa conexão com a matemática pura, sempre um desafio explicar o que faz um matemático puro, né, pra um público mais geral. Mas aqui, né, estamos falando com cientistas, né, o que torna tudo muito mais fácil. Então, o Ramanujan foi um matemático indiano do início do século XX, que a história dele é muito interessante, tem um filme sobre a sua história chamado The Man Who Knew Infinity, que é, apesar de ser ficção, é muito, muito fiel, bastante fiel, né, a história do Ramanujan. ele trabalhava com teoria dos números, entre outras áreas da matemática, a teoria dos números pode, talvez, ser considerada a forma mais pura da matemática, né, então, onde os matemáticos e matemáticas estão interessados em entender a estrutura dos números inteiros, como que eles se multiplicam, como que eles se organizam. E isso, né, essa pesquisa foi motivada por, realmente, uma curiosidade científica, uma paixão por entender essas estruturas. E muitos anos depois, é isso, os números primos, que sempre foram considerados, talvez, né, a teoria dos números, uma área muito, muito pura da matemática, hoje é uma área, é uma teoria fundamental para se desenvolver os códigos criptográficos de chave pública que a gente usa, por exemplo, quando a gente faz transmissão de dados pela internet ou pelo celular. Então, isso, para mim, é um exemplo muito claro da ciência básica, que a gente desenvolve pela paixão, pela curiosidade científica, sem se preocupar com uma aplicação direta, e que é o que vai construindo o nosso repertório de ferramentas para enfrentar, né, como ciência, os problemas à nossa frente. Ok, então, isso é só para falar um pouco, né, sobre matemática pura e ciência básica, e agora eu vou falar um pouco sobre a minha área de pesquisa, né, que é a geometria algébrica. Então, eu gosto muito dessa citação do Sir Michael Atia, que diz que você deveria ser apenas um algebrista ou um geômetra, é como dizer, você prefere ser surdo ou cego. Então, no sentido de que nós usamos todos os nossos sentidos para compreender melhor o mundo, né, e na geometria algébrica vale o mesmo, né, um geômetro algébrica, ele estuda geometria, que tem a ver com formas, com distâncias, com medidas, e álgebra, que tem a ver com estruturas, né, por exemplo, eu falei de teoria dos números, né, é uma faceta da álgebra. Então, o geômetro algébrico, ele trabalha nessa confluência, então, estou só colocando aqui algumas figuras que retratam os objetos que um geômetro algébrico estuda, né, então, aqui a gente tem, eu coloquei duas manifestações do mesmo objeto, né, então, a manifestação, o gráfico, que é uma manifestação geométrica de um objeto, e a equação que define essa curva, né, a equação seria o aspecto algébrico, né, aqui a gente está vendo equações polinomiais, né, que são definidas, que são escritas apenas com as quatro operações fundamentais, a gente não tem exponenciação, nenhuma função transcendente, né, então, os polinômios, ele tem uma estrutura muito parecida, em algum sentido, com os números inteiros, né, então, assim como Ramanujan estudava a estrutura dos números inteiros, como que eles decompõem, quais são as suas propriedades aritméticas, as mesmas perguntas podem ser feitas para esses espaços de polinômio, né, então, tem essa faceta algébrica que tem a ver com equações, com estruturas, e ao mesmo tempo, se você pensar no gráfico que essa equação define, a gente tem uma geometria associada, então, a geometria, ela tem a ver com formas, e eu queria só apresentar, assim, tentar explicar para vocês, a grande tricotomia na geometria, né, que tem a ver com a curvatura, então, a gente pode, intuitivamente, né, a gente tem uma intuição do que deveria ser, o que é a curvatura, né, que é o quanto que as curvas ou superfícies se afastam de ser um plano ou uma reta, Então, aqui, nessa figura, eu tentei colocar aqui três figuras, três comportamentos bastante diferentes, que a gente chama de curvatura negativa, curvatura zero e curvatura positiva. Então, a superfície que eu tenho à direita é uma esfera, se eu cortar em um ponto, né, que eu marquei com duas cores diferentes, curvas que eu obtenho, se eu cortar a minha esfera naquele ponto em direções diferentes, e ela observa que essas curvas que eu obtenho, elas sempre apontam na mesma direção, para dentro da esfera. No caso da esquerda, a gente repara que a gente tem curvas que apontam para fora e curvas que apontam para dentro da superfície. Então, isso é o que a gente chama de curvatura negativa. E a gente tem uma situação, uma terceira situação possível, que é quando a gente tem uma, algo que é muito parecido com um plano, a gente tem uma direção em que a gente tem uma linha reta e outras direções em que a gente aponta para dentro da superfície. Então, se a gente imagina que a gente corta esse cilindro e abre, a gente tem um pedaço de um plano. Por outro lado, uma esfera à direita ou uma cela à esquerda, a gente não consegue desdobrar para que ela fique reta. Então, isso é a noção de curvatura que pode ser formalizada do ponto de vista matemático e que pouco parece ter a ver com a estrutura dos números inteiros ou a estrutura dos polinômios. Mas, então, o que um geômetro algébrico faz é tentar olhar para o problema tanto do ponto de vista algébrico quanto do ponto de vista geométrico. Então, esse é um tipo de, vou dar um exemplo do tipo de objeto que eu estudo na minha pesquisa. Então, a gente tem, eu ilustrei duas equações diferenciais algébricas, elas são algébricas porque, repara, elas só envolvem as quatro operações fundamentais, mas quando, provavelmente, muitos cientistas de outras áreas que usam equações diferenciais já vão reconhecer essas equações e as soluções também são muito conhecidas e repara que, apesar das equações serem, as duas equações serem algébricas, para uma delas a solução são algébricas, no primeiro caso, no caso esquerda, as soluções correspondem a linhas retas, enquanto que as soluções para a segunda equação são exponenciais, essas não são não são curvas algébricas, elas são definidas por uma função exponencial que é a linhas retas que é espalhante tente e a espalhante o que é tente a espalhante e que que é espalhante e que é ades irmã que é Oi, acho que a Carolina caiu, é isso? Deixa eu ver, deixa eu ver só um minutinho, ver se a gente, se ela consegue voltar. Qualquer coisa, o Eduardo fala e depois a gente volta para a Carolina, só um minutinho. Ah, está voltando. Olá, desculpa. Pronto, voltou. Não, sem problemas técnicos. Sem problemas, sem problemas. Ok, vamos lá. Vamos lá. Onde é que eu estava? Eu estava falando sobre as equações. Eu acho que você estava no slide 8 ou 9, não sei. Ok, vamos voltar aqui. Ok. Vamos lá, eu estava aqui, talvez? Ah, sim, é. Exatamente. Sim, eu comentei que a gente tem, a gente pode ter equações diferenciais que são, que são algébricas, né, que só dependem dessas operações fundamentais, mas as soluções podem ou não ser algébricas dependendo da equação. Então, isso parece ser um problema, então, uma pergunta fundamental que a gente, que quem estuda equações diferenciais se faz há muito tempo, é quando que as soluções de uma equação diferencial algébrica são também algébricas. E o que é surpreendente, esse tem sido o tema do meu, de um projeto de pesquisa já há mais de 10 anos, é que o que a gente notou, né, como matemático, como geometra algébrica, olhando para esse problema de um ponto de vista mais geométrico, é o seguinte. Então, revendo aqui as soluções, agora, em vez de pensar nisso como sendo as soluções das equações, essas curvas como sendo as soluções das equações, vamos olhar para a geometria dessas curvas, né, elas têm certas curvaturas que vão variando de alguma forma nas folhas, então, o que eu estou querendo dizer com folhas é que essas duas equações, o que elas dão para a gente é uma partição do plano em curvas, né, e essa partição é o que a gente chama de uma folhação. folhação do espaço. Então, deixa eu colocar aqui uma, uma figura, né, de uma, de uma, de uma, o que a gente chama de uma folhação em uma variedade algébrica. Eu tenho um objeto geométrico e aquelas equações diferenciais, elas induzem o que a gente está vendo aqui como uma partição do nosso objeto, nesse caso de uma superfície, em curvas. E aí, agora, olhando para esse, para esse objeto do ponto de vista de uma, de uma geômetra, eu começo a estudar quais são os tipos de curvatura associados a esse objeto, né, e o que a gente tem, o que a gente tem observado, né, isso é dentro de um projeto de pesquisa, que tem uns 10 anos, a gente tem conseguido relacionar a algebricidade das soluções com a geometria e a curvatura das folhas associadas, né, então isso é um, talvez um super resumo, assim, de, de como eu vejo, né, esse, esse projeto de pesquisa em particular, né, então também o objetivo era tentar falar um pouquinho sobre, né, sobre ciência básica, sobre, sobre a minha linha de pesquisa, e agradeço, agradeço a atenção, mas antes disso, deixa eu só falar, já, né, deixa eu falar um pouquinho sobre um, sobre um pouquinho sobre um pouquinho sobre um pouquinho sobre um pouquinho sobre um também sobre um outro aspecto, né, sobre um outro aspecto, né, que o que eu considero muito importante hoje em dia, é, que eu sou, eu sou vice-presidente do Comitê para Mulheres e Matemática da IMO, da União Matemática Internacional, e tenho, ja sou membro do comitê há, cinco anos agora e enfim, temos também ocupa bastante também do meu tempo e do meu trabalho nessa série de ações que a gente tem pensado no sentido de promover a participação feminina na matemática então acho que é isso, vou terminando por aqui minha apresentação e fico aberta aí pra gente conversar tá ótimo Carolina, muito obrigada, acho fascinante mesmo, acho que os matemáticos têm um olhar pro mundo que eu acho fascinante, quiser eu mergulhar na cabeça de vocês acho fascinante, muito, acho que e também depois a gente vai ser bacana conversar sobre as iniciativas de que você lidera, né, de mulheres na matemática então vamos lá, Eduardo, passo a palavra pra você agora. Tá ótimo pronto? tá aparecendo meus slides? sim ótimo tudo certo bom dia a todos inicialmente agradecer o convite fiquei bastante honrado de poder participar desse encontro Serra Pilheira sou um fã da iniciativa da Serra Pilheira aproveitar também pra parabenizar a minha colega Carolina Araújo pelo prêmio Ramanujan ela pra mim, na verdade, fiquei muito feliz em descobrir que ela tinha ganho o prêmio esse ano porque agrega mais prestígio ainda aos contemplados, não é? nessa lista já temos Marcelo Viano diretor do INPA Fernando Kodá Marques professor em Princeton dentre vários outros matemáticos de renome internacional então aproveitar pra parabenizar a Carolina mais uma vez então a ideia é eu me apresentar falar um pouquinho da minha trajetória e depois falar um pouquinho sobre a minha linha de pesquisa o que é que a gente faz em matemática então deixa eu me apresentar como vocês sabem meu nome é Eduardo Teixeira eu sou um matemático brasileiro sou natural de São Paulo nasci em São Paulo mas com sete anos de idade fui radicado para o Ceará minha mãe era cearense minha mãe é cearense e nos mudamos quando tinha sete anos de idade para o Ceará e para todos os efeitos práticos e culturais me considero um nordestino um cearense e minha última função é que eu sou o herói da Amanda do Arthur e do Anthony são essas joias que você vê aqui ao lado da minha esposa Cati Lúcia que é professora de matemática também a minha formação eu fiz o bacharelado e o mestrado na Universidade Federal do Ceará posteriormente fiz o doutorado na Universidade do Texas em Austin sob orientação Luiz Caffarelli e um postdoc um postdoc de três anos na Rutgers University em Nova Géssima em 2008 voltamos para o Brasil onde eu fiquei filiado na Universidade Federal do Ceará até 2010 como professor adjunto em 2010 fui aprovado no concurso para professor titular fiquei na Universidade Federal do Ceará até o início de 2017 quando me mudei para para a Universidade University of Central Florida aqui em Orlando nos Estados Unidos algumas distinções eu recebi em 2013 o primeiro prêmio internacional foi o prêmio inaugural do Mathematical Congress of Americas isso é um evento que acontece a cada quatro anos e o primeiro ano foi em 2013 em 2015 eu tenho o orgulho de dizer que fui eleito membro titular da Academia Brasileira de Ciências e em 2017 o prêmio Ramanujan dado pelo ICTP e o International Mathematical Union uma outra distinção que me traz muito orgulho é uma homenagem que eu recebi em 2018 pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará destacando os matemáticos cearenses então para mim essa é uma distinção que me traz muito orgulho por dois principais por alguns motivos o primeiro é porque recebi essa distinção ao lado de ídolos para mim Lucas Barbosa o Dijaro de Figueiredo e o Carlile Lavor e minha mãe foi receber esse prêmio para mim eu estava aqui nos Estados Unidos e minha mãe me representa minha mãe está ao lado do professor Lucas Barbosa o meu grande orgulho na verdade é a escola a escola na verdade se você ler o anúncio do prêmio Ramanujo em 2017 é destacado uma das razões pelo qual o comitê me escolheu diz respeito à escola então eu consegui encontrar essa foto essa foto você encontra quatro dos meus alunos de doutorado essa foto foi tirada no IMPA em 2015 e dois pós-doutorados o Rafael que está em Coimbra o Edgar que é um serrapilheiro estava faltando dois alunos meus de doutorado que não estavam nessa foto não estavam nesse evento e por isso não apareceram na foto mas eu encontrei duas fotos deles exatamente o Raimundo Leitão e o Gleidson Ricard ambos professores hoje na Universidade Federal do Ceará como eles não estavam aparecendo essas são os adventos da tecnologia coloquei calça neles para dar completamento da foto mas a escola felizmente continua essa aqui é a equipe de Orlando o Maxon e a Cleia são na verdade foram coorientados pela gente em parceria com o Edgar Pimentel isso me traz ainda mais satisfação e aqui na ponta é a Tialita que está aqui em Orlando fazendo doutorado com a gente veio de Fortaleza já está aqui há dois anos e essa por enquanto é a escola aproveito para fazer propaganda se você quiser fazer um doutorado em matemática no exterior considere a Universidade University of Central Florida e gostaria de ver daqui a dez anos esse grupo essa escola dobrando de tamanho bem falar rapidamente sobre minhas áreas de pesquisa eu trabalho em equações diferenciais parciais problemas de fronteira livre teoria geométrica da medida análise matemática e recentemente também tenho dedicado uma fração da minha agenda à educação matemática há problemas muito interessantes nesse 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 tópico e eu tenho tentado dar contribuições a esse a esse problema também deixa eu rapidamente explicar o que é que a gente estuda equações diferenciais parciais é uma área muito ampla muito grande e dentro das equações diferenciais parciais eu estou preocupado em temas chamados teoria de regularidade então para explicar o que significa isso vários fenômenos naturais apresentam isso é uma tendência natural de vários fenômenos naturais independente de como você modela eles de uma busca de algum tipo de equilíbrio algum tipo de balanço ou espalhamento das quantidades em seus sistemas de modelos por exemplo todos os modelos que envolvem algum tipo de difusão gozam desse tipo de propriedade então isso é uma tendência que você vê em vários segmentos das ciências e eu gosto de entender teoria de regularidade como a manifestação matemática de tais mecanismos então é muito claro você por exemplo perceber um determinado um determinado fenômeno e você precisa de um aparato matemático para escrevê-lo deixa eu dar um exemplo de como esse tipo de coisa acontece eu vou fazer aqui um experimento imaginativo com vocês imagina que você está numa caixa ou numa casa ou numa sala e está isolado talvez seja melhor colocar numa caixa porque você não vai querer estar nessa nessa sala porque eu estou isolando termicamente com temperatura zero imagina que você fez um bloco de gelo para fechar a sala e você coloca uma fonte de calor que está dando está emitindo um qualquer coisa de calor constante naquela região e você quer entender por exemplo dado depois que que a temperatura se adequou você quer entender qual é a temperatura num dado ponto dessa caixa XY então esse é um problema que vem da termodinâmica um problema que todo mundo consegue perceber essa temperatura deve ser positiva deve ser menor do que 1 quanto mais próximo você estiver da emissão de calor mais quente deve ser quanto mais longe mais frio essa é a nossa intuição deixa eu apresentar um outro problema aparentemente completamente distinto é a mesma caixa só que agora essa 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 região em vez de ser uma emissão de calor é uma porta e o que eu vou fazer é o seguinte eu vou colocar uma formiguinha dentro dessa dessa caixa e eu vou perguntar qual é a sabendo que ela vai iniciar a sua trajetória num ponto XY eu pergunto qual é a chance da formiguinha sair da caixa antes de bater na porta antes de bater na parede melhor dizendo então surpreendentemente são problemas completamente distintos mas quando você faz a abstração matemática desses problemas eles tem a mesma solução e isso nós fazemos muito na área de pesquisa que eu trabalho que é essa interconexão de problemas que vem de regiões completamente diferentes das ciências que quando você abstrai matematicamente possui o mesmo modelo então isso nos fornece uma ponte de intuição de um problema para o outro e isso é muito bem explorado nesse tipo de problema um outro é digamos fenômeno clássico que a gente que eu sempre gosto de mencionar é o problema de difusão de calor todos nós já tomamos um suco e colocamos uma pedra de gelo dentro desse suco e ele começa a derreter e a gente sempre já percebeu o fato de que o cubo que você colocou dentro do seu líquido começa a diluir e as bordas do gelo começam a ficar arredondadas então isso é um fenômeno de irregularidade é um fenômeno complexo de irregularidade mas embora qualquer criança que tomou um refrigerante com gelo já percebeu que o gelo começa a ficar mais arredondado do que pontudo é um problema matemático bastante sofisticado você quantificar e entender o fenômeno que está por trás desse desse projeto então para eu tentar explicar para vocês qual é a abordagem matemática desse problema vamos colocar esse vídeo que eu mostrei para vocês de forma de cartoon aqui você tem um copo você colocou sua bebida favorita você tem uma pedrinha de gelo você coloca o gelo dentro do copo e então o fenômeno que está ocorrendo é um fenômeno dentro do copo então você tem uma função uma função que mede a temperatura dentro do copo dado um tempo ela vai medir a temperatura dentro desse copo então você observa que se a temperatura que você está medindo em um determinado tempo é negativa significa que esse x que você está colocando esse x na verdade é um ponto do R3 não é um único núcleo mas esse ponto do R3 está sendo ocupado pelo gelo então dentro do gelo você tem as propriedades do gelo você tem as propriedades do 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 meio pelo qual o gelo foi feito e você tem uma determinada equação essa equação do calor regida no meio heterogêneo quando a temperatura é positiva significa que o ponto que você está medindo a temperatura está na bebida então você tem um outro meio aonde o calor a difusão do calor e ele é regido por um outro um outro operador e na fronteira do gelo onde você está vendo essa regularidade acontecer existe um fluxo de calor existe uma a troca de calor existe o que se chama calor latente que essa troca de calor é o o modelo o sistema cobra um pouco de calor do próprio sistema para derreter o gelo então matematicamente é um problema complexo mas o que nós estamos interessados não é a solução numérica ou coisa parecida mas se entender de fato esse processo difusivo que ocorre por que estudar regularidade bom existem várias várias razões do ponto de vista matemático como existência de soluções clássicas imagina que você está estudando um problema muito complexo e você precisa ampliar a sua noção do que você entende por soluções porque caso contrário você não consegue desenvolver uma teoria de existência de soluções adequadas uma vez que você faz isso fica mais fácil você comprovar a existência de soluções mas fica aquela frustração porque você encontrou ele num espaço muito maior então a teoria de regularidade é aquela que permite você confirmar ou não que esta função que você encontrou num sentido mais fraco de fato resolve a equação no sentido que você gostaria a princípio então ela cria uma ponte entre a noção de soluções fracas para a noção de soluções clássicas ele é fundamental na análise numérica nenhum desses problemas deveria ser resolvidos analiticamente você imagina encontrar uma fórmula que dá a temperatura em cada ponto mas sim uma análise numérica para resolver esse problema então a convergência da análise numérica ou melhor o fato dessa solução ser confiável está respaldado por ter irregularidade do problema a princípio e dentre várias outras inúmeras aplicações desse tipo de fenômeno de irregularidade rapidamente deixa eu explicar para vocês uma única contribuição que nós demos a esse tipo de teoria quando você tem meios compostos e se você está modelando um problema real ele vai estar modelado em meios compostos ele próprio tem a sua própria regularidade ou seja os meios você pode estar num meio homogêneo imagina que se você estiver por exemplo fazer uma comparação um pouco fora da do tema mas por exemplo imagina a velocidade da luz a velocidade da luz no vácuo é a máxima possível se você estiver num meio heterogêneo vai andar a velocidade da luz vai ser menor por causa da heterogeneidade do meio então as propriedades do meio influenciam o fenômeno que você está estudando então a regularidade no meio obviamente vai influenciar como eu acabei de falar a configuração de equilíbrio final então se você estiver num meio que é bastante regular bastante homogêneo espera-se que o equilíbrio vai ser mais homogêneo e em meios menos homogêneos isso é uma coisa natural de se esperar matematicamente você consegue descrever isso de forma precisa isso é uma teoria dos anos 30 devido a um matemático eminente matemático da época Schalder que confirma que se o meio tiver algum tipo de continuidade quer dizer se não houver uma discrepância muito grande entre as propriedades locais do meio então você tem um resultado de estimativa é ótimo a U vai respeitar a regularidade do meio de forma a otimizar a a a sua regularidade então esse é o teorema de Schalder dos anos 30 as aplicações se você colocar no Google no MathSignet estimativas de Schalder você vai encontrar aí é é super é super famosa e popular isso era mais ou menos entendido como dado dado como certo não há não há nenhum motivo físico para você esperar que a distribuição tenha uma 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 configuração superior a que o meio permite não é mas em em 2014 a gente observa que de fato é possível o melhoramento você melhora de uma continuidade do gradiente ou seja de como essa função se espalha propriamente em pontos especiais das soluções que para a teoria são pontos especiais são pontos fundamentais para a compreensão que são os pontos onde a própria derivada da função se anula então essa é uma uma contribuição que eu gostaria de trazer para você esse é um artigo que para mim tem tem uma relevância muito muito grande e com isso eu termino a minha apresentação e e a discussão sobre a minha as minhas pesquisas eu vou parar de muito obrigada Eduardo foi ótimo também sua apresentação aproveito para reforçar o seu convite para quem estiver interessado em fazer doutorado no exterior aproveitar essa oportunidade que você divulgou aqui no Serrapilheira a gente sempre estimula as pessoas a circularem acho que quanto mais você circular melhor para a sua formação então eu reforço o convite que você fez para os interessados então vamos lá bom pessoal quem por favor quem que tiver alguma pergunta pode colocar aqui na no chat a gente vai respondendo mas eu já tinha já tinha uma eu queria te começar com você Carolina perguntando sobre essas iniciativas de mulheres na matemática que você mesmo mencionou que é um braço muito importante da sua atuação agora então queria só começar falando rapidamente que uma vez você me chamou para dar uma palestra no INPA sobre diversidade na ciência e eu cheguei lá um domingo à noite um auditório absolutamente lotado de mulheres e eu fiquei realmente assim encantada e muito sensibilizada com aquela iniciativa aí saindo do evento no corredor eu encontrei com um dos cientistas matemáticos que a gente apoia homem aí ele falou pela primeira vez era a situação era contrária eu era o único homem no meio de um monte de mulheres então assim foi super interessante acho que foi impactante para ele me marcou também mas eu queria só que você se pudesse falar Carolina que eu acho que essa é uma pauta recorrente enfim muitos estudos muitas discussões sobre esse tema eu queria saber o seguinte você nessas suas buscas e trabalhos tem alguma iniciativa que você acha que deveria ser replicada ou algo de sucesso que tenha funcionado muito bem e que a gente possa replicar e usar como enfim difundir essa ideia replicá-la para ter mais mulheres participando da matemática existem várias várias ações que tem resultado positivo o que eu tenho percebido da minha experiência pessoal o que eu tenho percebido é a importância de se criar redes mesmo redes de mulheres matemáticas então esse evento que a Cristina mencionou foi o primeiro encontro brasileiro de mulheres matemáticas que a gente organizou no INPA há dois anos e desculpa foi no ano passado 2019 e ali a gente discutiu várias dessas questões e o que eu acho que uma coisa que é muito importante é a gente a gente falar sobre isso ouvir outras mulheres de forma a entender que entender que somos muitas na verdade somos como a Cristina falou a gente estava com um auditório cheio de mulheres e dali eu senti muito que programas de tutoria são programas que são muito que tem muito potencial onde as estudantes mais jovens tem tem modelos já que estão alguns passos adiante conversam com mulheres com mais experiência eu acho que essa rede é muito é muito importante para fortalecer mesmo a comunidade então eu participei recentemente de um de um um programa científico que era um workshop de mulheres em geometria algébrica então era bem específico da minha área e era um programa muito interessante onde a gente tinha os participantes eram divididas em grupos com com duas tutoras mais experientes na fase mais avançada da carreira trabalhando com um grupo de três ou quatro mulheres mais jovens no caso eram alunas de doutorado ou pós-docs e trabalhando sobre um projeto de pesquisa então isso eu acho que isso fortalece muito a colaboração de mulheres eu acho que isso tem um tem tido resultados muito positivos esses encontros são há vários já tem um histórico desse tipo de encontro onde se de fato não se só faz divulgação de resultados realmente senta-se sobre um projeto as tutoras propõem um projeto e durante uma semana debruça-se sobre esse projeto depois em geral isso continua com colaborações essa tem sido uma iniciativa uma das iniciativas que eu vejo com muito tem tido muito sucesso legal bacana que ali não é isso a gente tem que Maria vai com as outras né uma dá a mão para a outra e vai vai puxando vamos lá a gente vai testar aqui colocar pergunta a Lidiane Cristóvão pergunta excelente apresentação ela quer perguntar para os dois que iniciativa vocês usam para deixar a pesquisa na matemática mais próxima do público e da grande mídia Eduardo talvez você pudesse começar então eu acho que esse é um é um problema bastante importante eu acho que nós matemáticos temos a obrigação de nos comunicar melhor com com o público em geral não apenas não apenas com cientistas nós estamos começando com cientistas mas eu acho que por exemplo a física faz isso muito bem então existem vários programas de divulgação da física eu acho que isso é muito importante para nós matemáticos como a ciência matemática é entendida diante do grande público há um problema que antecede a esse que eu acho que tem que ser combatido que diz respeito ao próprio sistema educacional de matemática a matemática ela é apresentada para para os nossos alunos como uma coisa difícil uma coisa complexa uma coisa é que e as pessoas aparentemente acham que isso é natural você aceitar que as pessoas pensem isso do que você faz para viver e eu acho que esse é um primeiro problema que nós temos que resolver enquanto matemáticos é a qualidade do ensino da matemática em todos os níveis a matemática precisa ser criativa precisa estar baseada em em resolução de problemas quem não gosta de ser criativo quem não gosta de resolver problemas mas da forma com que a matemática é apresentada na grande maioria dos casos para os nossos alunos é aquela repetição memorização e se torna uma coisa difícil e complexa e as pessoas não sabem para que serve então esse é o primeiro problema que eu acho que tem que ser combatido e eu acho que nós matemáticos eu incluo de forma geral eu acho que nós temos a nossa parcela de culpa porque nós matemáticos deixamos de lado essa preocupação de apresentar ao público geral a beleza da matemática então eu acho que isso é um problema muito sério que tem que ser feito há alguns canais no youtube que se propõem a isso em geral não são feitos por matemáticos são feitos por excelentes expositores excelentes professores mas não são feitos por matemáticos então existem muito poucos matemáticos que fazem esse tipo de trabalho eu sou esse é um tema que eu tenho que eu trago muito próximo de mim porque eu acho que ele é muito importante e eu gostaria de poder fazer mais mas infelizmente ainda não temos canais para para fazer isso Carolina você quer complementar alguma coisa ou podemos passar para a próxima sim primeiro só dizer que eu fiquei muito feliz com a apresentação do Eduardo que eu vi que ele está se dedicando à educação matemática na verdade essa é uma paixão que eu tenho também que eu ainda não consegui não encontrei espaço ainda e tempo para explorar mas eu concordo com o que com o Eduardo disse e acho que a gente não só eu acho que a nova geração está olhando de outra forma isso eu sinto que existe uma maior preocupação desse diálogo com o público e acho que a gente devia conversar mais talvez começando conversando com outros cientistas que tem para quem é mais fácil talvez pela linguagem ou pelos temas estudados falar com o público mais geral para a gente construir caminhos então eu acho que esse é um grande desafio para a matemática em particular para a matemática brasileira da gente conseguir explicar para a sociedade por que o que a gente faz é importante é um problema importante o que a gente tem que olhar bacana vamos lá seguindo aqui que tem várias perguntas surgindo online o Edgar Pimentel quer saber sobre a diversidade no sistema editorial tanto autores e autoras como editores e editoras existe alguma informação sobre isso você julga uma informação sobre isso algo relevante para a profissão quem quer começar eu acho que esse tema é mais importante eu acho que a Carolina é mais mais adequada para responder isso sim eu acho que essa é uma questão que está muito está sendo muito discutida globalmente a questão da diversidade está sendo está sendo está fazendo parte da agenda eu acho que da agenda da sociedade em geral em particular na ciência nas ciências matemáticas por exemplo a IMO a União Matemática Internacional está formando uma comissão de diversidade para uma comissão consultiva para se discutir diversidade quando justamente quando você tem um corpo editorial você tem ali humanos que estão tomando decisões e que estão decidindo o que é o que é uma matemática que vale a pena o que é uma matemática de qualidade o que é um tópico de pesquisa que é relevante e muitas vezes essas decisões são tomadas por um grupo pequeno de pessoas então sem dúvida é importante que que essa esse grupo de pessoas que está definindo quais são os caminhos da matemática sejam diversos e reflitam a diversidade da comunidade né então eu acho que isso é algo que está sendo discutido revistas estão sendo cobradas e eu acho que a gente está num processo de um processo positivo de mudança eu acho interessante também Carolina ah desculpa Eduardo eu queria que eu concordo integralmente com o que a Carolina falou e apenas adicionar que essa preocupação de diversidade já está muito madura aqui nos Estados Unidos então todos os comitês tudo que se é feito aqui nos Estados Unidos a preocupação inicial é sobre diversidade então qualquer por exemplo se você cria um comitê de avaliação de qualquer coisa a preocupação diversidade ela é fundamental então nesse aspecto aqui nos Estados Unidos a gente está bem avançado nesse aspecto o que o Edgar fala e vai ao encontro do que a Carolina está falando é que dentro das ciências corpos editoriais tem muito poder tem muita decisão como a Carolina falou decidem o que é relevante para ser publicado em revistas de prestígio e seria muito bom que cada vez mais o grupo que toma essas decisões representa a diversidade que é encontrada na sociedade e na nossa academia eu queria só complementar rapidamente que uma algo que a gente já passou aqui no Serrapilheira um comentário um pouco para complexificar o problema é que na verdade as mulheres matemáticas por serem tão raras tão poucas elas acabam carregando um peso muito maior então são chamadas para muitos comitês para muitos comitês de avaliação então no final das contas elas acabam sendo enfim não vou dizer prejudicadas porque elas estão participando do sistema todo mas já aconteceu com a gente no Serrapilheira de fazer um convite para uma matemática muito famosa ela falou olha eu não aguento mais já não tenho mais tempo para trabalhar de tanto comitê então assim também é uma questão para a gente olhar com cuidado porque acaba que fica um peso mas enfim a gente vai chegar lá vamos lá tem uma pergunta do Léo Ivo para o professor Eduardo pedir para destacar para a gente a importância das estimativas para comprovação de regularidade vamos lá tá bem então rapidamente Léo Ivo um abraço para você meu Léo Ivo está lá em Fortaleza então as estimativas então existem dois aspectos uma é estimativas de chamadas estimativas da prioris então você não sabe se a a função que você está estudando ela ela se tem existe mas o que o que é demonstrado matematicamente é que se ela existir existe uma estimativa imagina que você você controla como essa função vai oscilar não é e em geral isso não é um teorema isso não é mas é um princípio heurístico clássico é que uma estimativa a priori implica em existência e essa informação é transferida de forma natural para essa função que existe que é demonstrada posteriormente que existe então essa é a importância desse tipo de estimativa e agora uma pergunta também mais técnica para a Carolina que também veio do Léo Ivo ele quer saber por que a topologia de Zarinsky é mais adequada para os estudos de geometria algébrica ok vamos lá eu vou tentar explicar a pergunta primeiro talvez para para as outras pessoas que estão assistindo então a topologia é uma estrutura que a gente coloca num objeto geométrico que basicamente diz para a gente quando que eu estou em pontos próximos por exemplo numa equação você tem os coeficientes da equação e a gente pensa bom será que eu acho que talvez seja o tipo de pergunta talvez que não sei que o pessoal de EDP vai estudar o Eduardo talvez já trabalhe com algo assim você quer saber se você mudar um pouco os seus coeficientes se você tem o mesmo comportamento ou não então esse mudar um pouco a gente formaliza construindo o que a gente chama de vizinhanças então esses são topologia diz para a gente quais são as vizinhanças de um ponto em geometria algébrica as vizinhanças são enormes então para quem está acostumado a trabalhar com vizinhanças por exemplo da geometria euclidiana parece um pouco estranha uma definição um pouco estranha de vizinhança mas isso é pela rigidez dos polinômios como eu falei os objetos geométricos que eu estudo são definidos por equações polinomiais então imagina que você pega que a gente tem um círculo que é dado por uma equação que é dada por uma por uma equação polinomial x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 e eu corto a parte de cima do círculo se eu estiver trabalhando com qualquer função eu poderia continuar fazer de forma muito suave completar a parte de cima do círculo com outro formato então isso na geometria algébrica não é possível se eu tenho duas curvas algébricas que coincidem em um conjunto grande então elas coincidem então elas são iguais não tem como algebricamente eu construir algo que é igual ao círculo no hemisfério inferior e depois no hemisfério superior ser uma coisa diferente então a geometria a topologia de Zarisch ela reflete essa propriedade dos objetos algébricos se elas coincidem em um pedaço com a mesma dimensão então elas são elas são iguais basicamente não estou sendo estou simplificando ou elas são iguais justamente em quase todo ponto e aí daí vem essa essa noção de topologia de Zarisch que como sendo são as vizinhanças corretas a serem consideradas certo obrigada Carolina agora o Alexandre pergunta para vocês dois se vocês conhecem ou participam de iniciativas que buscam desmistificar o processo de ensino aprendizagem da matemática na educação básica a gente falou um pouquinho sobre isso mas se vocês quiserem complementar eu adoraria ouvir o Eduardo falar um pouco sobre o projeto que ele fez sobre o tema esse é um problema seríssimo muito importante acho que é um problema é um problema que nós vamos ter que como eu até gostaria de dizer que esse é um problema da ciência mundial o que acontece é que a matemática a matemática é fundamental é importante é relevante e ela vai cada vez mais se tornar importante relevante para os os empregos do século XXI é absolutamente fundamental matemática mas o que é que você entende por matemática eu acho que essa é a pergunta que precisa ser compreendida qual é a relevância da educação matemática para um cidadão é saber somar é saber multiplicar é decorar a seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado igual a um cada vez mais isso já é verdade há 20, 30, 40, 50 anos mas cada vez mais o conhecimento imediato se torna menos e menos relevante porque se eu quiser saber sobre topologia de Zarinsky em 3 segundos eu tenho a definição na minha frente eu não preciso mais ter uma coisa decorada o que a Carolina fez quando ela explicou sobre a teoria de Zarinsky é uma coisa muito mais profunda que só vem quando ela tem a compreensão plena daquele objeto mas esse estudo superficial feito baseado em repetição dá um fracasso ela é obsoleta e isso precisa ser resolvido eu tenho como eu falei eu tenho dedicado uma fração da minha agenda de pesquisa ainda é pequena essa fração mas eu tenho me dedicado e tenho colocado bastante esforço sobre esses aspectos mas infelizmente ainda estou num plano um pouco mais de matemática de cálculo na área de cálculo áudio brinear e esses temas mas o problema realmente é muito mais embaixo é reformular a educação básica e geral infelizmente eu ainda não me envolvi a isso conheço pouquíssimas iniciativas mas é um tema muito complexo muito rígido e encontra muita resistência de todo o sistema bacana bom a gente está chegando aqui nos nossos minutos finais se não tiver nenhuma a Lidiane perguntou aqui vamos lá se for nos cursos de formação de professor pouco se fala de matemática pura logo esses professores acabam se distanciando sobre as lindezas que foi um pouco que a gente estava falando e possibilidade para os alunos queria saber o que vocês pensam a respeito desse distanciamento essa é uma perfeita avaliação a compreensão de que a matemática tem que ter uma aplicação imediata então cria-se uma narrativa de que você está aprendendo isso porque você aprende cálculo porque isso tem aplicação em engenharia tem aplicação em física é verdade ele tem aplicação mas não é a matemática é muito mais profunda é muito mais bela muito mais transformativa do que essa aplicação imediata então nós matemáticos ou professores de matemáticas fazemos um esforço imenso uma elasticidade imensa para tentar justificar o que nós fazemos e isso a formação dos professores é reflexo disso não é culpa deles não é culpa que eles vão dar um curso na middle school e estão falando de repetição e ensinam de repetição porque eles não tiveram o benefício o privilégio de entender matemática a compreensão sublime da matemática e essa é que eu acredito fortemente que será o que vai revolucionar o ensino no século XXI isso vai ser fundamental para outras para os empregos do futuro excelente posicionamento ótimo bom para finalizar eu queria saber se vocês você Carolina e Eduardo querem falar alguma coisa para o nosso público seja as suas palavras finais de encerramento alguma recomendação inspiração algo que vocês queiram compartilhar eu queria só voltar a uma questão que eu comecei a minha apresentação me apresentando como uma pessoa branca de classe média que tive muitas oportunidades e tenho pensado muito justamente nas pessoas que ficaram no caminho que não tiveram esse privilégio e quantos talentos a gente está perdendo então na matemática a gente tem esse projeto incrível que é o BMEP que descobre talentos e dá outras possibilidades e eu acho que isso é algo também que eu queria deixar como um convite para que olhemos para outras trajetórias para justamente aumentar a diversidade aumentar os pontos de vista construir uma ciência mais rica menos elitista então esse é um incômodo que vive em mim como parte da comunidade científica brasileira sem dúvida Carolina esse é um tema muito importante para o Serrapilheira também acho que a gente acaba tem um epistemicídio de conhecimento ao não integrar pessoas com histórias diferentes a gente está perdendo uma série de conhecimentos que poderiam fazer parte né você Eduardo para finalizar tá ótimo talvez a minha última palavra é dizer que ciência vale a pena a busca do conhecimento é intrínseco do ser humano não apenas vale a pena você continuar sendo um cientista incentivar a carreira de cientista ela é ela é muito gratificante e 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 vale muito a pena a ciência e não apenas isso é eu acho que a nossa sociedade como um todo precisa de mais ciências então o o papel do cientista hoje mais do que nunca e vai continuar sendo é fundamental então é é o eu me despeço apenas salvando a ciência e e parabenizando o Instituto Serra Bilhara Serra Bilhara pelo belíssimo trabalho que tem feito fomentando a ciência no Brasil Tá joia muito obrigada agradeço muito vocês dois Eduardo Carolina novamente pela pelo tempo dedicado palavras e por compartilhar suas histórias e eu eu tenho certeza que isso serve para inspirar outras né outras pessoas a buscarem a carreira então muito agradeço muito mesmo então queria só dizer que esse esse encontro cinco virtual ele continua e pegando o gancho do que a Carolina falou as nossas duas próximas palestras vão ser sobre diversidade na ciência então no dia 19 de novembro a gente vai ter a professora Márcia Lima falando por que a ciência precisa de diversidade no dia 3 de dezembro a Ana Venturini vai falar sobre retrato da diversidade na pós-graduação aí a gente termina o ciclo do encontro cinco no dia 11 de dezembro com uma palestra sobre como criar ambientes de pesquisa mais saudáveis por um ecologista ecólogo espanhol Fernando Maestre a gente está muito curioso também por esse evento então fica o convite para vocês acompanharem esses encontros virtuais nosso site nosso canal do YouTube então é isso muito obrigada novamente a todos que participaram e a vocês dois um ótimo dia obrigada gente obrigado tchau tchau